Hoje no Espírito Santo, o engavetamento provocado pela fumaça na rodovia trouxe um cenário nada interessante por ali. Olha as imagens. Essa fumaça de um incêndio que tomou conta da pista e que chega na região de uma maneira que é destrutiva. Esse flagrante vem do contorno do mestre Álvaro na Serra Capixaba. Os motoristas pararam na pista pela falta de visibilidade e os acidentes ali foram registrados. O corpo de bombeiros informou que essa ocorrência teve início por volta do meio-dia. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio e se ele foi controlado. A Polícia Rodoviária Federal informou que junto ao Eco 101, a concessionária que administra esse trecho, fechou o acesso à rodovia para evitar novas colisões.